Oi amigos, mais uma vez nós aqui de novo em Aparecida do Norte, gostando desse passeio maravilhoso pouquinho aqui Aparecida, estou aqui admirando, parado aqui, admirando esse passeio turístico de Aparecida, muito bacana, muito gostoso, que você faz o passeio de 8 minutos até o Morro de Cruzeiro e 8 minutos de volta até o Parque do Basílio, isso é bom demais da conta, gostoso demais, vem aqui curtir esse passeio, se vocês não vêm aqui, é que a gente manda vídeo para você ficar com vontade e vir curtir esse ponto turístico maravilhoso que tem aqui, aqui em Aparecida do Norte, beleza? Aqui que tem o passeio de bondinho, é, você faz um passeio maravilhoso e vem aqui pedir a bênção amanhã Aparecida e também pode passear também a pé na passarela, beleza? É isso, aqui nessa avenida, eu estou aqui, tem um hotel exposada, bom demais da conta, vem aqui gente, passei os pés daqui, do lado da casa da mãe, olha, tantos de hotéis tem aqui, beleza? É só vocês virem aqui, procurar um hotel aqui na avenida mesmo de Heitor Vargas, e se você atravessa a avenida, a pé, está ali na casa da mãe, está andando bondinho, está andando de trenzinho lá dentro da passarela que vai até a cidade de Romeiro, e, olha gente, não vou falar mais nada não, vou deixar vocês virem aqui, procurar e conhecer e viver essa maravilha que tem aqui em Aparecida para vocês, beleza? Então preciso que vocês venham aqui, ó, quem não conhece, vem para cá para conhecer, e quem já conhece, mata a saudade, mata a saudade, a saudade é tão grande, que volta de novo, eles voltam, são maravilhosos, é, obrigado por vocês terem inscrito no meu canal aí, muitos se inscrevam, aqueles que não é inscrito, se inscrevam, ajudem a gente aí, e com a mesa da manhã Aparecida, estamos indo para o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau gente, fui!